Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos. Não tem o mínimo ânimo de ouvir o outro. De ouvir, ah, tu vai ali naquela palestra, naquela conferência, coisa de índio. Ou como comumente vocês devem ouvir, quando recebe um convite para uma festa, dependendo da festa, vem aquela afirmação, ah, não vou, isso é festa de índio. Mas antes de prosseguir, como sou Guarani por parte de mãe, e em Guarani se diz, como sou Terena por parte de pai, dizemos, Então, continuando, quando se afirma isso, é uma festa de índio. E se perguntássemos aqui nesse auditório, quantos de vocês já foram em uma festa de índio na aldeia? Uma, duas, três, quatro, cinco, sou fraco da vista, seis, sete, oito. Nós estamos aqui em quantos? Quase cem? Como é possível dizer que é uma festa de índio, sem ter ido na aldeia? E aqui aproveito para fazer um convite a todos aqueles que sentirem, que vá até a nossa aldeia, vá até a nossa casa, coma da nossa comida, vá ver como nós recebemos as nossas visitas, vá lá saber como nós vivemos, mais do que isso, se tu te arriscar, vá pescar conosco, caçar conosco, se arrisca a subir no açaí, no pé do açaizeiro. Vamos coletar frutas e venha participar conosco da nossa festa. E depois, então, quando alguém te disser que a festa de índio é sinônimo de coisa ruim, diga para ele que tu teve em uma e que ele está equivocado. Como nós descolonizamos? Ora, comumente me dizem, você não é mais índio de verdade. Então, pergunto, quem é ou onde está o índio de verdade? Muitos me dizem, mas você está perdendo a sua cultura. Então, eu lhe respondo. Ora, para você me diagnosticar como alguém que já perdeu a cultura, é porque necessariamente você já perdeu a sua também e deve saber do que está falando. Afinal de contas, quando o português, o espanhol, chegou nestas terras, ele tinha um modo de vestir, ele tinha um modo de falar, ele tinha um modo de agir. Se é para, de fato, viver o tradicional, por que você não está andando como eles andavam em 1500 aqui nestas ruas? Se é o fato de que usar coca, estar com as pinturas corporais, o grafismo, estar com arco e com flecha nas mãos é sinônimo de ser índio de verdade? E quando tu me diz, ah, mas tu não é mais índio de verdade, concordo plenamente com você. Não sou. Nunca fui. Nem quero ser. Sou Guarani. Eterena. Porque o índio que você se refere é aquele que foi inventado por Colombo em 1492. E esse ser inventado continua sendo reproduzido nas salas de aula. Amanhã dizem que é dia do índio. Comumente tenho visto professores das séries iniciais pegam o pobrezinho dos seus aluninhos, passa uma tinta vermelha aqui no rosto, pega cartolina, corta, cola, põe uma peninha aqui. e eu fico observando das mais de 305 etnias que nós temos nesse país. Quantas delas tem o cocar com uma pena, uma única pena atrás? Quantas? Nós temos uma bem próxima daqui, os gaviões. eles usam, mas não é cutucada assim, ela é atravessada, se vocês bem observarem. Então, lhe dou plena razão, concordo contigo, eu não sou índio, nem de mentira e nem de verdade, porque ele não existe. O ser humano que está de acordo com aquilo que chamam de índio, muitos dizem, ah, índio de verdade mora nas matas, o índio de verdade está lá pescando, caçando. Oras, das 305 etnias ou mais que nós temos, quantas delas não comem carne de caça? Quantas delas não pescam? quantas delas não fazem arco e flecha? Quantas delas só fazem a cerâmica? Quantas delas têm medo de água? Quantas delas jamais subiriam numa canoa? Mas, comumente, se diz que o índio de verdade é aquele que vive de caça, de pesca e de coleta. E aí, voltando para a escola, tem esse professor que faz isso com os seus alunos, naquela ideia de que ele está, de alguma forma, tentando promover ou valorizar a cultura indígena. Mas, o que é mais estranho é que, assim que ela coloca os menininhos em fila indiana, vem aquela música super tradicional indígena. A Xuxa cantando um indinho, dois indinhos, três indinhos. Em que aldeia se ouve isso? Em qual ritual se usa essa música? como nós descolonizamos, então? Como nós amansamos a escola? Como nós amansamos os professores? Estou dizendo isso em se tratando de indígena, de uma comunidade, de um povo, de um conhecimento, de uma cultura para outra. como nós amansamos os professores? Como nós amansamos a nós mesmos? Oras, quando muitos de nós indígenas entramos nas universidades, muitas das vezes os nossos orientadores ficam coçando a cabeça, às vezes imaginando de onde é que ele tirou isso. Muitas destas afirmações nós tiramos do dia a dia. Lá quando caçamos, lá quando pescamos, lá quando tem o ritual, lá quando é feitas as narrativas das coisas que aconteceram no passado. Já se imaginaram alguém encontrando vocês na rua ou quando vocês viajam para outra cidade? São Paulo, por exemplo. Um belenense que chega em São Paulo e queira ensiná-los a como ser paraense? Já pensaram qual seria a tua reação? É a mesma que provavelmente sentimos quando alguém nos diz mas a tua cultura é essa. Você tem que agir assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Às vezes essa pessoa conselheira nunca pôs o pé numa aldeia. Como nós descolonizamos esse saber? nas escolas, por exemplo, os meninos, os alunos indígenas, os estudantes indígenas, eles são iguais abelhinhas para lá e para cá. Porque nós não escutamos com os olhos, nós escutamos com os ouvidos. mas geralmente quando um estudante indígena sai da escola da aldeia, não estou dizendo que lá é perfeito, que ele sai da escola da aldeia e vai para a escola da cidade, a primeira dificuldade que ele encontra é isso. Ele tem que ficar igual soldado lá no quartel, durinho, quietinho e olhando para o quadro negro. Na aldeia não é assim. Nós, enquanto guaranis, nós pensamos que antes de mais nada, esse futuro ser que nos representará amanhã, antes de mais nada, ele precisa conhecer quem somos nós, porque somos guarani, qual é a nossa história, qual é o nosso pertencimento, de onde estamos vindo e para onde nós vamos, se é assim, e se tu também aprendeu tudo isso, quem és tu, qual é a tua história, qual é o teu pertencimento, qual é o teu modo de ser, oras, comumente se diz que os estudantes indígenas, professores não indígenas, comumente dizem, afirmam que o estudante indígena tem alguma coisa como dislexia, mas será que ele parou para pensar que o, perdoem o termo, o exótico naquele momento não é ele? É ele que não pertence àquele mundo? É ele que não faz parte daquele mundo? oras, se você está na casa do outro, como tu pensas que tu vai estar naquele lugar? Por essa razão é que digo, quando tiverem essa oportunidade, cheguem até a aldeia, até as nossas casas, participem das nossas discussões, das nossas conversas, venha conosco, venha aprender a fazer um colar, um coca. Tu usas, por exemplo, colares e outras coisas, mas qual é o significado do que tu usa? para que serve? Isso daqui tudo tem um histórico, cada grafismo, cada coisa tem um significado. E agora que se vai ensinar a história indígena na escola? Imagina o desafio desses professores. Se no Pará nós temos aproximadamente 55 etnias, e 305 no país, sem contar as que não querem contato nenhum com ninguém, porque eles já perceberam, sentiram os malefícios que acompanham esse contato. mas se nós pegarmos a fala de uma certa pessoa que foi indicada para a presidência da FUNAI, mas os indígenas não podem viver à margem do progresso. Ora, os militares vêm falando isso já há alguns anos, e para usar de um convencimento de que nós temos que estar na modernidade, os militares usaram o argumento da metralhadora, da bomba, jogadas de helicópteros, e depois na caçada na mata. Como se caçou os guerrilheiros aqui? Se é para descolonizar, quantos desta sala conhecem, por exemplo, o que aconteceu na cabanagem? quantos de vocês sabem contar a sua história? Quantos de nós sabemos exatamente quem nós somos? Se nós vamos, se nós queremos continuar vivendo como nós vivemos, ter toda essa liberdade, é por essa razão que muitos parentes hoje utilizam o termo amansar, muita gente por aí está usando, como nós amansamos a universidade, por exemplo? Oras, se há teóricos e mais teóricos tratando do assunto, não estou dizendo que isso é ruim, a discussão é muito boa, as argumentações elas têm que ser construídas para mais e para menos, mas como é que nós vamos conseguir furar esse bloqueio que às vezes existe na universidade? Lá na ponta, mas se nós começarmos lá embaixo, como é que nós vamos conseguir convencer o professor das séries iniciais de que é muito bom ser guarani é muito bom ser terena orgulho-me disso oras certa vez me inquiriram mas você sem cocar sem colar sem arco sem flecha você não é nada é isso que te dá valor eu olhei para ele e disse e você sem essa camiseta leve sem essa calça de marca tu só jogou dinheiro fora que ela não te melhorou em nada um Nike nos teus pés não te ensinam a andar na mata tu não vai sobreviver na mata muito da comida que tu come fomos nós que ensinamos os seus antepassados muitas das riquezas que são geradas nesse estado nós ensinamos muitos dos remédios que estão aqui na Europa nós ensinamos e foi ensinado de graça porque entre nós o que prevalece é a solidariedade a reciprocidade oras se tu quer descolonizar quantas pessoas tu ajudou hoje tu fez a diferença hoje alguém que tu tava passando ali tava precisando de um lanche que não é nem um tanto das cervejas que tu toma e aquela pessoa ali tá com fome se é pra descolonizar então vamos começar a entrar na aldeia quantos de vocês já estiveram numa aldeia tão poucas pessoas pra pra quem teve na aldeia vocês viram creches em aldeia vocês viram asilo de velhinhos vocês viram alguém sendo largado a sua sorte oras o que é ser civilizado então como é como é que tu entendes que tu és civilizado e eu não qual é o ponto de partida pra nós construirmos o argumento do civilizado nós partimos da modernidade das coisas da modernidade ou nós partimos do ser humano o ser humano pessoa oras muitos dizem mas tu não é mais índio porque está usando um celular e muitos ainda dizem olha eu sou branco eu não tenho esse fone oras problema teu muitas vezes olham olha o carro do índio tem até ar-condicionado eu sou branco não tenho problema teu que não soube escolher não soube comprar um celular hoje ele salva não importa se é um infone ou se é aquele bem simplesinho isso não vai me fazer mais índio ou menos índio se utilizarmos esse termo uma outra pessoa me perguntou mas por que que vocês utilizam o termo índio então não é por nossa causa é por causa de vocês que se nós dissermos caiapó guarani guajajara crena carore tu vai escutar vai entrar aqui e sair por aqui se falar índio tu sabe o que é não é por nossa conta é por conta do teu conhecimento que é pouco se é para descolonizar então vamos começar a olhar ao nosso redor as comidas de onde tu pensas que vem a rede que tu dorme e essa riqueza de comida que é o Pará das comidas tradicionais por que o paraense gosta tanto de uma boa conversa muitos indígenas diziam olha eu quero um machado de ferro porque o meu machado de pedra é muito preguiçoso o machado de pedra bem afiado derruba uma árvore rapidinho oras se vocês gostam de facilidades nós também gostamos se vocês gostam de festa nós também gostamos claro cada um da sua forma temos como educar as nossas crianças então como dizia é necessário que essa criança ela tenha primeiro a educação da alma desde o momento em que ela nasce que ela passa a compreender as coisas ela vai sendo a sua alma vai sendo educada isso na questão guarani não vai misturar com os outros cada caso é um caso assim que a sua alma aprendeu o suficiente para ser uma boa pessoa um ser humano bom ele passa a ter o corpo educado depois que ele tem a alma e o corpo educado por último é necessário ser educado o seu espírito se é para descolonizar então qual é a educação que a tua alma recebeu ou tu nunca pensou nisso qual é a educação que o teu corpo recebeu e o teu espírito tu sabes por onde ele anda está aí contigo ou mesmo a tua alma veio contigo ou só veio o teu corpo os três foram educados para andar juntos comumente quando começo a falar desses assuntos muitos me dizem ah mas isso já tem alguma coisa de da religião judaico cristã é mesmo e qual é o fundamento que tu tens para fazer essa afirmação em relação ao que eu estou dizendo mas um argumento que convença não para jogar a conversa fora o que exatamente tu tens como pensamento construído da educação da alma da educação do espírito da educação do corpo e uma certa feita falando sobre isso uma pessoa disse você está errado eu conheço os guaranis eu disse olha que legal tu conhece eu sou desde que nasci e tive uma educação religiosa guarani e tu teve tu sabes o que acontece dentro de uma casa de ensinamentos guarani comumente chamam por aí de casa de reza olha só lá desde o início disseram que nós temos pajé eu já procurei essa pessoa na aldeia não encontrei não lá nós temos o nyanderu nyandesu opu opuguá uraijá padê i burahê mas o tal do pajé sinceramente eu já procurei muito não achei então como é que nós amansamos esse pensamento selvagem de quem está fora da aldeia é possível que muitos de vocês imaginem olha cada coisa que ele está falando oras quantas vezes alguém contrapôs o teu pensamento quantas vezes alguém já chegou e te mostrou que existem outras formas de pensar e se tu nunca pôs o pé numa aldeia como tu pode falar com tanta autoridade comunhão comumente tem pessoas que passam um mês dois meses na aldeia e saem de lá imaginando que foi ou pertenceu a aquele povo em outras gerações ou em outras vidas como muitos afirmam se é para nós descolonizarmos por que não abre as portas da universidade para todo mundo não somos todos iguais aliás a constituição diz isso todos os brasileiros são iguais é tenta entrar na universidade o indígena entrar na universidade claro hoje está bem mais tranquilo mas não tanto as águas podem conduzir a canoa do conhecimento por águas tranquilas mas de repente dá uma maré alta aí por que é tão difícil aceitar o outro ou olhar para o outro como alguém igual a você oras quantas crianças abandonadas tem nas cidades grandes quantos adultos abandonam a sua casa por não ter mais condições psicológicas de continuar lá dentro na aldeia aliás aldeia é um termo europeu nós usamos outros termos para dizer aldeia tekorra por exemplo no guarani que tem muito mais significado do que aldeia mas lá as crianças andam penduradas com suas mães ela é não estou dizendo que lá é perfeito que lá é a utopia não não é isso mas ainda temos um modo diferente de viver também não estou dizendo que a aldeia não se transformou ou não está se transformando há muitas mudanças mas por que não aproveitar o que é bom a mesma arma que mata o indígena o indígena usa para matar uma caça depende do uso que se faz para nós hoje não é mais tão interessante andar de cocar com colar com arco com a flecha com a bordona para nós hoje o interessante é ter condições de evitar as canetadas como acontece agora no governo Temer se é para nos ensinar quando por exemplo dizem que nós estamos perdendo a nossa cultura que nós já não somos mais tradicionais que nós estamos perdendo muito que nós estamos caminhando para o fim a memória nos diz por exemplo que boa parte dos antropólogos diziam que até o final dos anos 80 não haveria mais nenhum índio no Brasil e contrariando todas as perspectivas nós somos a parcela da população brasileira que mais cresce quando se diz por exemplo que tem muita terra para pouco índio vocês já pararam já imaginaram já calcularam já acompanharam as estatísticas do quanto de serviços ambientais são prestados pelas terras indígenas pelas reseques pelas florestas das comunidades tradicionais se o mundo ainda não está pior se o clima ainda não está pior é em razão dessa preservação se não se sabe respeitar o meio aonde se vive é onde se passa a maior parte da vida como respeitar o outro é muito comum ouvir ah os índios são preguiçosos os índios são vagabundos os índios são alcoólatras indígenas os indígenas são pessoas que não têm interesse com nada em que momento eu fiz isso por exemplo fui na casa de seja lá qualquer um de vocês externar o meu preconceito em relação a um ser humano que não seja indígena quando se falar mas o indígena é preguiçoso oras nós só queremos viver bem quantos de vocês que estão aí dando um duro danado que tem um emprego dois empregos tu já parou para pensar quanto tu gasta com médico com remédio tu tem boa vida ou tem bem viver se é para nós começarmos a descolonizar os pontos de vistas os conhecimentos então vamos olhar para isso em se tratando da saúde do trabalho tempo trabalho comumente nas aldeias o indígena ele trabalha tantas horas e depois dedica a família fica chamegando a esposa brincando com os filhos em se tratando do guarani não tem o adulto e não tem a criança todos ali seriam crianças eu estou utilizando os termos aqui de fora que a criança esse termo não existe e essa ideia não tem na aldeia horas e nessa ideia do progresso em que se vive da civilização quanto tempo tu passa com teu filho com a sua filha quanto tempo tu destinou hoje para sua esposa seu namorado sua namorada para quem está do teu lado tu já disse para ele ou para ela hoje o quanto ela é importante para tu ou vai deixar outra pessoa fazer isso se disse e isso se ouve muito as mulheres indígenas tem muito piolho para quem já foi em aldeia já viu aquele momento onde se está em um círculo um catando piolho do outro e quem não tem quer ter porque aquele é o momento do carinho é da conversa é da socialização dentro da tua casa hoje na tua casa se é que tu já foi lá hoje com quantos da tua casa tu conversou hoje sentou discutiu com quantos mas os selvagens somos nós e o civilizado é quem está fora quantos de vocês pegaram o filho no braço abraçou e disse para ele filho eu te amo e nem precisa usar essa expressão basta fazer o carinho sentar com ele do lado sair passear com ele não necessariamente o shopping porque aí você está comprando teu filho e na aldeia para quem já foi na aldeia já observou que os casais os mais velhos eles sentam um do lado do outro e ficam horas ali um do lado do outro sem falar uma palavra e tem muita gente boa que diz que aquele momento não é demonstração de amor é mesmo quanto tempo tu dedica para tua esposa no dia na aldeia às vezes se combina olha vamos para tal lugar caçar pescar vai todo mundo se chega às vezes na aldeia e não encontra ninguém porque se está para outro lugar lá se relembra a memória dos velhos as narrativas que aqui fora dizem que a história para nós não é história para nós é narrativa da nossa vida é contado tudo que faz sentido na vida de um guarani e depois não adianta revirar toda a terra e retirar dela todo o ouro todos os diamantes que tem lá em que em que isso vai te acrescentar alguma coisa a não ser a tua conta bancária é claro mas tu vai morrer igual eu vai chegar um momento da vida em que tu vai é provável até mesmo que tu morra antes de mim e tu aproveitou mesmo a tua vida quando nos chamam de preguiçosos ah mas olha tanta terra boa esses indígenas não fazem uma roça e uma grande plantação horas para que eu tenho o suficiente para mim para minha família não preciso de mais ah mas o dinheiro é bom é verdade o dinheiro é muito bom para criar confusão quando tu morre a confusão está armada teus filhos tua mulher tua amante e outros como é que nós descolonizamos ah mas índio é safada é sem vergonha tem duas três mulheres é nós temos a coragem de ter as três publicamente na mesma casa aqui fora parece que não se nós vamos descolonizar o pensamento por onde então nós vamos caminhar se diz por aí que o indígena é um sujeito que atrapalha o progresso oras se o indígena atrapalhasse tanto o progresso não haveria corrida dos grandes laboratórios farmacêuticos de entrar na nossa terra e ter uma conversa conosco para saber qual planta origina tal remédio para tal doença vocês sabiam que 70% dos remédios que vocês consomem veio daqui da nossa cabeça seja indígena quilombola ribeirinhos comunidade tradicional onde tem a boa pessoa do pesquisador que vai lá pega o conhecimento quase sempre ele está a serviço de um laboratório separa o princípio ativo e depois nós mesmos acabamos comprando o remédio que nós mostramos que servia para tal enfermidade depois acabam com a nossa floresta e aquilo que antes nós pegávamos de graça na natureza agora nós vamos comprar na farmácia nós sabemos nós temos a mais a mais dura das certezas de que nesses 500 anos nada mudou e só piorou as armas que antes eram utilizadas as armas de fogo não tem o mesmo efeito de uma assinatura mas quando vocês perdoem usar essa forma de falar que nós estamos perdendo tudo que nós não sabemos tomar as atitudes corretas para preservar o nosso modo de vida então sendo assim você se lembra em qual vereador tu votou e que está te ajudando pra caramba tu lembras em qual deputado estadual tu votou e que tu está tendo conversa com ele diária na assembleia tu sabe em qual prefeito tu votou e olha que maravilha de cidade tu sabe em qual deputado federal tu votou e sabe se ele votou a favor da terceirização ou da reforma da previdência se nos dizem que nós estamos acabando com o nosso futuro e a reforma da previdência é o que para os seus filhos teu filho vai ter futuro memória nós sabemos quem nós somos contrariando as previsões de que nos anos 80 nós teríamos desaparecido nós só estamos crescendo e de alguma forma nós estamos entrando nas universidades e amansando-as como nós vamos fazer isso? como é que nós podemos mostrar lá no mundo para o mundo acadêmico que esse outro modo de ver e de pensar é possível tem muita gente lá dentro que trabalha isso as universidades por exemplo quando falam da interdisciplinaridade isso é falado também nas escolas de ensino médio mas continua fazendo as coisas tudo separadinho em caixinhas muitas universidades elas tem formação de professores indígenas tem disciplinas por exemplo das ciências sociais que tratam da etnologia mas não tem nenhum indígena para ir falar da sua cultura não é convidado mesmo os alunos indígenas às vezes não fazem parte disso não estou dizendo que isso é regra há universidades que fazem diferente se hoje eu estou aqui como foi apresentado como doutor porque pessoas não a universidade as pessoas algumas pessoas dentro das universidades entenderam que é possível fazer diferente e através dessas pessoas é que a universidade está mudando aos pouquinhos e assim foi possível de eu estar aqui hoje na condição que eu me encontro hoje mas e para os professores que estão lá no ensino médio como é que isso está acontecendo na escola do ensino médio da aldeia onde eu estou agora os meninos os estudantes me chamaram para nós discutirmos isso na aula de artes por exemplo horas vamos aprender a fazer isso a voltar a confeccionar as nossas panelas de barro os vasos ou isso não é arte primeiro temos que ver qual é o conceito que é utilizado a respeito de tal coisa e é muito difícil tratar desta questão a interculturalidade por exemplo horas eu estou certo e o resto não tão tanto quanto eu o que é bom para mim é bom para você também portanto você tem que fazer dificilmente se para para ver que você tem muito a me ensinar e tenho muito a aprender contigo e a recíproca é verdadeira se é assim como então nós educamos as nossas crianças já pararam para pensar naquela situação aonde a educação vem ou deveria vir de casa como comumente se diz mas tem certos danadinhos que quando fora de casa se ele expressa aquilo que aprendeu a impressão é que não foi nada de bom mas temos o hábito de dizer que aquilo que ensinamos aos nossos filhos é o melhor e nesse momento as mães são lembradas ricamente em razão daquela postura e nas aldeias é claro que as coisas estão mudando e muito mas em se tratando de uma que ainda pensa em ter os seus valores culturais preservados ela continua tendo essas longas conversas que não é conversa jogada fora ela vai com o outro ali olha eu preciso que alguém me acompanhe ali bora deixa o que está fazendo e vai junto com quantos aqui tu pode contar de te acompanhar aqui e ali quantos deixariam tudo para socorrer um amigo quantos daqui não estou dizendo que na aldeia isso é regra mas quantos de vocês parariam para ouvir um velho e quantos de vocês quando numa roda de conversa com os amigos o filho ou a filha entrasse e expusesse o seu ponto de vista sobre o que está falado qual é a reação lá na aldeia possivelmente não é a mesma que aconteceria aqui se nós vamos falar de descolonizar então essa transformação essa mudança esse outro ponto de vista não começaria dentro da nossa casa oras se os meninos repetem constantemente índio é preguiçoso índio bom índio morto onde é que ele ouviu isso quem ensinou ele a isso os livros didáticos eles trazem alguma coisa a respeito mas ele ouve isso em casa ou na rua e como é que nós vamos mudar tudo isso então em que essa relação essa convivência com o outro pode ser boa para nós levar a vida que se tem na aldeia não é muito fácil não ter que ir caçar pescar fazer uma roça mas e aqui nós temos como fim o bem viver esse é o nosso pensamento se nós colocarmos o outro que está aqui do nosso lado aqui vocês qual é o seu objetivo final nós queremos o bem viver nós queremos a nossa terra para viver do nosso modo brincar com os filhos brincar com as outras famílias brincar com a esposa viver bem estar bem quantos de vocês entraram aqui com a alma em paz com o espírito tranquilizado na aldeia na aldeia comumente quando nós nos encontramos nós brincamos um com o outro rimos o tempo todo como então cada um de nós quando encontra o outro qual é a postura como tu olha para o outro na aldeia somos ensinados que a vida ela pode ser diferente se nós decidirmos que ela vai ser diferente minha avó sempre dizia filho se você não for um bom guarani tu possivelmente vai ser um angueiro o angueiro é aquele que de tão ruim que ele é quando morre ele não encontra o caminho da aldeia celeste porque ele não se preocupou em viver bem ele fazia tudo menos se preocupar com o próximo era avarento não dava valor às questões da religião do respeito dos ensinamentos dos ensinamentos de ouvir os velhos e o angueiro é aquela alma que comumente se diria uma alma penada e aquele que foi melhor um pouquinho ele não encontra o caminho da aldeia celeste mas ele foi melhorzinho ele então é transformado em flor para alegrar o caminho dos que vão para essa aldeia e ainda tem aquele ser que é o pior de todos ele era tão ruim tão ruim que quando ele morre ele é transformado em animal que é chamado de dipotá um animal que não se sabe qual vai ser e se é assim como é que nós pensamos que aquilo que o outro nos transmite é tão ruim a ponto de não ser aceitável o que é que os conduziu até aqui a curiosidade saber o que o tal do índio fala qual é o discurso do índio quando se trata da descolonização descolonizar quais são os valores que estão por trás desse pensamento na escola nós somos ensinados que é preciso ir cada vez mais para frente subindo os degraus dessa escala do conhecimento mas olha tem muita gente na aldeia nos quilombos ou nas comunidades tradicionais que tem um conhecimento muito mais amplo de uma pessoa que tem o título de doutor como eu e que eu tenho que aceitar o fato de que ele sabe muito mais do que eu e que eu tenho muito a aprender com ele às vezes ele não sabe nem ler e escrever se nós vamos descolonizar aonde entra a ideia da meritocracia muitas pessoas que vão em uma aldeia depende de qual aldeia quando observa as mulheres carregando aqueles cestos enormes cheios de macaxeira ou dos produtos da roça e tem dois três ou quatro indígenas que estão ali só observando para quem chega de fora e olha pensa isso é um absurdo como pode esses homens fortes grandões deixar a mulher se envergar sobre esse peso mas lá é possível ver o trabalho não como muitos dizem trabalho de homem e mulher mas o trabalho que é perigoso e o que não é perigoso se aparecer uma onça um bando de queixada de porco do mato porcão ou qualquer um outro perigo os homens que ali estão eles têm a responsabilidade se necessário de morrer para deixar as mulheres em segurança isso isso é trabalho perigoso a primeira vista ele está ali como alguém que está se aproveitando da mulher cada caso é um caso claro mas nesse especificamente é para exemplificar a diferença de um trabalho perigoso de um não perigoso não importa qual tipo de perigo se aproxima os homens que estão responsáveis ali naquele momento se necessário for eles morrem para pôr em segurança os demais e aqui quantos de vocês se entregaria a morte para salvar os demais da tua casa para salvar tua esposa para salvar os teus filhos até onde se está disposto a essa renúncia se nós pensarmos e repetirmos o que é dito que o índio ainda muitos índios ainda vivem em estado selvagem que selvageria é essa que demonstra um respeito e por que não amor pelo próximo e que isso não é visto muito aqui aonde se diz e se gosta de falar usar o termo de uma forma forte aonde se diz sou civilizado se é civilizado mesmo que importância tem quem está sentado do teu lado tem para tu ou é só um estranho que não quer nem papo a ideia da descolonização vai muito mais além eu estou me atendo especificamente em algumas situações e incomoda isso ninguém gosta de mudanças está bom do jeito que está depende para quem tem alguns que estão morrendo e outros estão cada vez mais formosos mas para quem está bem deixa do jeito que está para quem está mal ah não ele não está reclamando claro está morrendo ou já morreu qual é a nossa parte em tudo isso qual é o meu papel qual é o teu papel o que que nós podemos fazer comumente nós pensamos ah mas eu não tenho poder de transformar o mundo é verdade mas se nós formos construir na aldeia por exemplo uma casa sozinho eu demoro um tempão mas quando os parentes me veem ali e sabem que eu vou fazer a minha casa já me perguntam quando é que tu vai fazer a tal dia ah eu vou lá te ajudar eu ia na roça mas eu vou lá te ajudar aí o outro diz ah eu ia pescar mas eu vou lá te ajudar e assim o que levaria três quatro meses é construído em duas semanas e ainda dizem ah mas índio é festeiro índio só gosta de festa horas terminou a construção da casa vamos sim comemorar a alegria do grupo a reciprocidade a solidariedade lá quando alguém chega na casa na minha casa por exemplo da aldeia e ele está com fome ele vai direto para as panelas tem o que comer tem vamos comer e aqui quando tu chega com fome na casa de alguém o que que te oferecem lá quando alguém vai caçar ou vai pescar sempre chega um pedacinho do peixe um pedacinho da anta um pedacinho do mateiro na minha casa e na tua chega o que do vizinho ou da tua vai o que para a casa do vizinho mas nós somos selvagens e a civilização se encontra aqui eu não sei se esse papo aqui vai ajudar em alguma coisa nem mesmo sei se as pessoas querem as mudanças da forma como usam no discurso discurso é uma coisa a prática é outra mas que ser humano é esse que está aqui então aqui sou eu eu gosto de morar na aldeia eu gosto de estar lá eu gosto de brincar com as crianças gosto de ir caçar de pescar gosto de contar as histórias montamos o nosso teatro brincamos tiramos onda com o outro e aqui vocês tem a alegria de viver o dia a dia vocês sentem a alegria de viver com quem está contigo todos os dias não estou dizendo que lá na aldeia não tem os contratempos temos brigamos mas dali a pouco olha fiz tanto mal corro lá chego no fulano olha errei contigo olha vamos fazer uma festinha em casa nós vamos nós temos que viver bem nós temos que estar bem horas isso não é motivo de festa não comemorar uma amizade alguém que chegou bem alguém que estava mal e agora está bem e aqui fora como isso é tratado morreu já vai tarde é mas continuo sendo índio meus alunos tem a maior estranheza quando eu entro nas salas de aula muitos nem imaginariam que o seu professor de etnologia indígena seria um guarami e que exatamente por isso acaba desconstruindo muito do que ele aprendeu nas outras disciplinas qual é a ideia então que nós trazemos conosco quando nós falamos em descolonizar é para o outro ou é para nós mesmos o que tu quer é bom para você e também é bom para o outro ou é bom só para você como é que nós fazemos isso como é que nós vamos conseguir bons resultados terias coragem de deixar o teu filho ir comigo para a aldeia possivelmente não mas como tu libera ele para estar ali com o traficante claro eu sou selvagem e é muito comum eu ouvir ah não os índios são perigosos os índios comem carne humana os índios matam eu falei olha tu já parou para contar quantas mortes ocorrem na cidade num fim de semana numa cidade como Belém é quase a população da aldeia onde eu moro e lá os velhos estão resistindo a morte ela chega lá eles olham para ela e dizem olha você está com o teu horário errado aqui tu vê o teu filho saindo e não sabe se ele vai voltar como tu ensinou ele como tu educou ele quais os valores que tu passou para ele lá na aldeia nós conversamos muito com os nossos filhos os professores estranham por exemplo na escola onde eu estou onde eu moro na aldeia onde eu moro a meninada me chama ei vem aqui conta histórias aqui para nós oras por que que eles chamam alguém que está fora e não trata isso diretamente com o professor que está lá dentro é muito comum se dizer ah agora vai ser muito diferente porque é um indígena que está ali bom não sei eu não sei que roupa que ele está usando se é de um indígena tradicional roupa que eu digo no sentido do pensamento se ele se entende como indígena se ele se assume como indígena se ele se assume como esse ser humano diferente diferente se ele quer ser diferente ou se ele tem vergonha de ser o que é ou se está na sala de aula pelos proventos se é assim não adianta nada qual é a identidade que nós temos se nós voltarmos ao início da nossa conversa o que é ser belemense o que é ser paraense como tu me convence de que és o que tu diz que és bom como guarani eu sei quem eu sou ou pelo menos eu penso que sei até algum velho aparecer e desconstruir o que eu sei é possível que ele chegue e diga olha meu filho tu está equivocado aqui não é assim não quantos equívocos nós cometemos ao longo da nossa vida e queremos o perdão mas se nós olharmos o que o outro fez é abominável se diz muito olha os indígenas não querem nada com a vida mas vida de quem pensada por quem e continuo afirmando é muito bom ser guarani é muito viver muito bom viver na aldeia eu sempre me recordo de quando eu saí da escola da aldeia para a cidade a nossa língua não tem as principais as letras que mais causam problema para nós para falar o português é o R o L e o F e quando tinha um texto recheado com palavras que tinham essas letras a danada da professora me chamava para fazer a leitura isso lá pela quinta a sexta série lá atrás eu tentava ler e engasgava não tinha como ir para frente a língua não dobrava e ela comumente me chamava de burro porque eu não conseguia ler aquilo horas quantas vezes nós no nosso dia a dia não conseguimos realizar coisas tão simples que para o outro ele faz com uma facilidade tremenda mas isso não significa que o outro seja mais ou seja menos ele tem facilidades em determinadas coisas a pressão que era feita só ia me diminuindo a ponto de não querer mais ir para a escola afinal de contas ela estava ali dizendo primeiro que isso aqui é coisa de quem não é gente quem faz e quem usa me diziam isso não é coisa de gente e muitos ainda continuam pensando e imaginando que o indígena não é gente que não tem alma que nem ser humano é então como nós desconstruímos como nós vamos utilizar um argumento não para convencer mas para demonstrar para outra pessoa que ela está equivocada em se tratando disso como nós podemos então fazer as mudanças qual é o nosso papel nisso tudo nós temos o hábito de jogar a responsabilidade para os professores das séries iniciais como se eles fossem fazer mágica e esquecemos que é o maior tempo deveria ser conosco com os nossos filhos e voltando ao início se essas palavras de alguma forma já tiveram efeitos descolonizantes sobre o teu pensamento como foi então educada a tua alma quantas coisas boas a tua alma está pronta para fazer por quais caminhos o teu espírito foi educado a caminhar e a quantas coisas boas ou bons propósitos o teu corpo foi educado a realizar e juntando as três muitas pessoas aqui estão usando óculos para poder ver melhor aquilo que te ensinaram se ele fosse um óculos ela serve para me ver melhor como pessoa ou serve para tornar essa imagem desfocada se nós formos pensar na ideia do preconceito como é que nós começamos a desconstruir o preconceito como é que nós podemos olhar para o outro no caso no caso aqui um indígena e ver nele o ser humano se é para nós descolonizarmos tudo que foi posto e tudo isso começa pela escola tu enquanto pai participou de quantas reuniões de pais tu sabes o que é que é ensinado na escola onde os teus filhos estão como é que foi construído aquilo que está sendo discutido naquela escola e quando tu conversas com os teus filhos o que é que de fato tu está ensinando para ele para essa outra educação que possivelmente vá ter bons resultados se é uma semente que tu estás plantando e ela vai se transformar numa árvore qual é a terra que tu estás colocando no pé dessa planta para que ela tenha as raízes firmes fortes lembra-se que se nós utilizarmos a metáfora dos madeireiros ele não pode ver uma árvore forte que logo já vem a motocerra se nós transportarmos isso para o modo de vida aquilo que tu ensinas e aquilo que tu dá de exemplo é o que vai ficar é aquilo que nós somos quando sai daqui por exemplo cada um pega o seu rumo se fosse numa aldeia ali fora se ficaria de papo se daria risada se abraçaria ei bora para ali vamos olha o tempo está bom vamos para uma espera dá tempo vamos amanhã nós vamos comer uma paca opa bora mas e nós ou então um outro diz olha o fulano ele não está bem vamos lá na casa dele vamos fazer uma visita vamos é tão bom receber as pessoas que chegam até nós e nos dão aquele ânimo e tu é aquele que traz ânimo ou vem trazer desânimo nessa ideia da descolonização eu estou insistindo muito nessa construção do ser do ser humano quantos quantas pessoas que pensam diferente de você que não tem a tua visão o teu modo de ver o teu modo de pensar quando conversando com essa outra pessoa quantas vezes tu ouviu e respeitou ou tomou uma outra atitude ouviu mas saiu dando tapas no ar dando amostras de que aquela pessoa não sabe de nada não entende nada que a única que está certa ali é você por isso eu reforço novamente se quiserem os caminhos da aldeia as portas das nossas casas estão abertas vai lá nos visitar vamos continuar a nossa conversa vamos trocar conhecimentos vamos construir um ser humano em nós que olhe para o outro e não olhe o que está por fora mas que olhe nele as suas qualidades é bem verdade que se trouxer muitos dos indígenas que estão lá na mata e trazê-los aqui na cidade e largá-los aí na rua os coitados vão ficar perdidos é possível até mesmo de ser atropelados porque eles não têm esse conhecimento não sabem como andar aqui os que nunca saíram da aldeia mas e se eu te pegar levar comigo e largar lá no meio da floresta tu vai sair de lá tu vai evitar a lagarta de fogo tu vai evitar a surucucu tu vai saber encontrar alimento tu vai saber sair da mata tu vai sobreviver lá dentro são conhecimentos diferentes e não tem nada de superior ou inferior entre um e o outro são conhecimentos que elas têm uma utilidade em lugares diferentes se é assim nós podemos então começar essa descolonização por nós mesmos pela nossa cabeça pelo modo como nós olhamos o próximo o outro não importa quem seja esse outro e aí está uma outra questão porque nós somos educados a olhar para o outro todos eles cada um com uma classificação na falta de um termo melhor ah esse daqui assim 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 não está de acordo com o que foi carimbado como bom como certo como positivo se nós queremos mudanças se nós queremos coisas melhores é possível que lá na aldeia nós tenhamos muita coisa para ensinar para vocês não estou dizendo que lá é o melhor lugar do mundo não é isso mas olha tu vai sair daqui com a alma carregada e vim de lá levinho inclusive no peso que vai andar muito na mata o convite está aberto e assim me perdoe pelo uso de certas expressões eu não quis ofender ninguém às vezes a falta do recurso do conhecimento de uma até mesmo uma falta de didática de não saber falar direito contribui para um resultado mínimo peço desculpas adiantados se eu disse alguma coisa que possa ter ofendido possa ter entristecido possa ter expressado o meu lado ruim do ser humano e agradeço a presença de todos é claro que penso que terão muitas perguntas ou nenhuma e estou à disposição muito obrigado Obrigado Obrigada.